Quero ver se tu é boa mesmo. Tá pensando que vai me lascar? Mas não vai não. Ah, véia desgramada. Pensa que vai ganhar de mim? Pois agora eu vou estourar a boca do balão. Ora bolas, assim não dá. Desse jeito esse jogo não vai terminar nunca. Até que essa veia é inteligente. Tá pensando que eu sou burra, Cotilde? Eu sou um estouro. Pensou que ia ser fácil ganhar de mim? Deu com os burros na água. Eu não ganho, mas você também não ganha. Vai ficar elas por elas. Apoio eu não arredo o pé daqui. Vai ficar esse toma lá da cá. Até Deus sabe quando. Vamos começar de novo então. Dessa vez você nem sonha que vai ganhar de mim. Tá se achando a tesoura que cortou o cabelo de Sansão. Vai levar uma lavada. Você devia mais era focar em jogar direito do que ficar dizendo desaforo pra mim. Você tá parecendo a dona Rinete. Não me compare com essa dondoca que ronca e fuça não, viu? Comparo sim. Porque você parece que é a patota dela. Sua falsa. Falsa é você com esses dentes aí. Ou tu acha que ninguém sabe que tu usa cola na chapa? E esse teu cabelo aí? Que leva cinco tubos de spray pra ficar desse jeito. Fica mais duro que os pão da pagaria de seu binho. Poxa, tá falando do meu cabelo, é? É igualzinho ao teu. Eita, é verdade, amiga. E é o que eu não posso nem te xingar. Essa quarentena tá me deixando é doida. É mesmo, Cló Cló. Se eu te xingar, é como se eu tivesse me xingando também. Agora que já está tudo chuchu beleza, vamos voltar ao jogo. Pronto, ganhei. Ei, tem alguma coisa errada aí. Você me enganou, Cló Tilde. Era minha vez. Era nada. Você que se distraiu porque quis. Então hoje, você que vai lavar os pratos. Ah, vem a safada.